Meu testemunho é que essa igreja aqui não é a primeira igreja que eu congreguei não, eu já era de outras igrejas. Eu passei 15 anos na igreja universal, passei 5 anos na mundial. Quando eu estava na igreja mundial, eu sempre vinha falar na igreja do pastor William, mas eu não tinha vontade de vir não. Aí a minha filha, a Mari Leide, ia comigo para a igreja, só que de lá onde nós desciamos para a igreja era meio longe. Aí eu comecei a ficar inchada, eu achava que era gordura, mas não era gordura, mas eu não recebia a cura lá não. Eu vi os outros receberem, mas eu nunca recebi. Aí a Mari Leide falava, vamos mãe, eu falei, não, não vou não, não posso, não aguento. Aí através de uma célula que a Elane fez, lá na casa da Samanta, a minha filha Tamires, também estava meio perturbada, aí ela foi pedir ajuda para a Elane. Aí ela, eu sempre lá naquele sofá, meu genro dizia, tua mãe vai morrer a qualquer hora, porque eu só inchava, botaram meu nome na boca do sapo. Porque eu só inchava, eu nem jantava e não emagrecia uma grama. Aí a Elane falou, Catamira Tamires, minha mãe está doente, vamos na minha mãe? Aí a Elane foi na minha casa, chegou lá, eu estava lá dentro do sofá, deitada lá, sozinha. Meu marido lá no bar e eu lá só. Aí ela orou em mim, eu caí lá no chão, lá. Aí ela dizia, vamos para a igreja. Eu falei assim, não, não vou não, que eu não aguento. Eu não aguentava vir aqui nessa igreja, eu estava com 114 quilos, inchada, não era gordura não. Aí eu cheguei aqui, aí ela me trouxe para a igreja do pastor William. Aí eu vim, eu estava sentada lá atrás, lá naquele lugar que eu sento. Ele saiu daqui e foi lá, ele nunca tinha me visto, e nem eu ele. Aí ele falou assim, ó, Jesus vai te curar. Ele está curando teus ossos. Falei, amém. E aí eu fui, eu fui emagucendo, fui emagucendo, fui desinchando, fui acabando as dores. E estou aqui, linda e bela, que tem que curar de fazer dor. Eita, foi curado aqui na igreja do pastor William. Aqui tem um Deus vivo nessa igreja. Gente, vocês podem acreditar no que eu estou falando. Porque Deus está aqui para curar, para libertar, para tudo. É só querer, é só querer deixar ele entrar no coração.